O que é isso? A gente nunca... Calma, calma, Flor, calma, calma, calma... Mãe! Ei, ei, shhh! Xinguilingue! Aqui, ó! Ai, meu Deus! Faz alguma coisa, seu freezer! Aqui, ó, aqui, é! Ô, Flor, para com isso, Flor! Vamos conversar, vai! Ô, o senhor pode me fazer um favor? Fala pra esse senhor aí, ó, que eu não tenho nada pra falar com ele! Você pode ir lá, vai, vai! Oi! É... não? Como é que você vem até o Brasil e não sabe falar nem um pouquinho, assim, ó, de brasileiro? É português, Flor, é português! E você não me corrige, tá? E o Miguel? E a Delfina? Ah, né, moleque? O que é isso? Que louco? Eu não acredito que você tá se importando com esse sujeito! Eu não tô nem aí pra ele! Eu, ao contrário de certas pessoas que só reclamam dos momentos lindos da vida... Eu adorei todos os nossos momentos, Flor! Ah! Momentos lindos numa ilha deserta de mentira! O que é que eu vou falar pra minha irmã? Ah, como é que eu vou olhar pra cara da Delfina? Vai! Vocês não vão dar nem bom dia? O quê? Bom dia! Por onde é que vocês andaram? Eu posso saber? Isso é verdade, Flor! Vocês estavam juntos? Estávamos sim, estávamos juntos! Seu freezer! Ai, me ajuda aí, não me complica ainda mais! Minha irmã! Minha própria irmã! E o homem que está de casamento marcado comigo! Delfina, olha só! É... Não é nada disso que você tá pensando! E você sabe o que eu estou pensando? Bom, saber assim exatamente eu não sei, né? A minha irmã e o meu noivo fogem pra passar a noite juntos em algum lugar e você quer que eu pense o quê, Maria Flor? Ah, não! Mas não é desse jeito aí que você tá imaginando, viu? Não foi nada planejado! Diz aí, seu freezer! Hein? É, não, não foi! Planejado não foi mesmo! Ah, quer dizer, a ilha é deserta, não estava nos nossos plantas! Filha! O quê? Deserta? Não! Não! Não era deserta, não! Tava assim, ó, de turista! Assim! Ah! Então foi um passeiozinho num bangalô numa praia! Não! Não, não foi isso, não! Não tem história nenhuma desse bom balaô aí, não! É, é, a bangalô não tinha, não! A gente dormiu na areia, na praia! Ah, não! Na areia, na praia! Isso é sério, Flor? Você e seu cunhado? Ei, ei, que isso! Ah, peraí! Peraí, seu freezer! Quer dizer que vocês dormiram numa ilha deserta, na praia, à luz do luar, e você quer que eu pense o quê, Maria Flor? Hã? Me diga o quê! Delfina, sem dramas! Você acha que eu estou exagerando, Frederico? Eu gostaria de saber como você reagiria se soubesse que eu estava dormindo com outro homem! Delfina, escuta uma coisa! Olha, olha, a culpa foi... foi da gasolina! Gasolina? Do... do helicóptero... Ai, ele... Do helicóptero! Isso! Ela quis dizer que a culpa foi que a gasolina do helicóptero acabou! Vocês voaram de helicóptero? Não, na verdade, eu estava tentando impedir o seu freezer de voar! Essa história está cada vez mais difícil de ser explicada! Ai, Frederico! Que maldê, Moselle Fleur! Vocês estão bem? Nós estamos bem preocupados! Eles estão ótimos! Quem está péssima aqui sou eu! Negar, você tem certeza que essa é a melhor hora aí pra... pra levar esse papo com a nega? Claro! Eu não vou deixar você ir embora sem saber que aquela conversa significou muito pra mim! É mesmo? Que conversa, Nego? Conversa? Se não tivesse sido pela Juju, eu não teria feito o lançamento de CD! Vocês não sabiam? É sério, Juju? Que papo é esse, Nego? É, explica essa parada aí pra gente! Ah, gente... Sei lá, é um... É um lance nosso! É! Mas, poxa... Ela me disse que talvez fosse embora... Mesmo! E... Então ela falou que não queria mais brigar comigo por causa do Betinho! Que ia até... Deixar o caminho livre pra mim! Pelo visto, tá tudo certo! Não está não, sua alemã burra! Você não tá vendo que tá tudo errado? Ah, o importante é que Ré Frederica e Forravela estarem bem de saúde! Vamos avisar todos que eles estão bem! Ai, que bom! Vamos, vamos! Ai, Delfina! Delfina, me escuta, por favor! Maria Flor, quanto mais você tenta se explicar, pior fica! Que feio! Uma fuga pra uma ilha deserta! Eu sei, mas eu já disse, não foi assim... Não foi assim mesmo, viu, Miguel? Tudo tem uma explicação, não é, seu Freezer? Hã? Claro, claro! Então explica, seu Freezer! É que o negócio é o seguinte... Com licença... Não vai adiantar nada a gente ficar falando agora com os ânimos assim, todos exaltados, Flor! Eu nunca pensei que você pudesse fazer isso comigo, Maria Flor! Eu sou sua irmã! Você me jurou que nunca mais ia deixar um homem entre nós! Eu... Eu... Eu sei, mas... Não foi culpa da Maria Flor, Delfina! Ah, não! Ela foi levada à força? Mais ou menos... Mais ou menos? Que papelão, Frederico! Delfina, olha só! Quando você se acalmar, eu vou te explicar tudo direitinho, tá bom? Aliás, a gente precisa mesmo ter uma conversa muito séria! Eu não quero ouvir mais nada! Eu não quero ouvir mais nada! E você... Que decepção! Eu abri meu coração pra você! O que você fez? Você me apunhalou! Mas agora chega, acabou! Você fez sua escolha, Maria Flor! Você vai ficar com o Frederico! E vai perder pra sempre uma irmã... E uma família! Eu não quero ouvir mais nada! Um, dois, três Pra cima Um, dois, três Ei, direita Um, dois, um, dois, três Requebra Um, dois, um, dois, três Bah, bah, bah Um, dois, três Uh, pra baixo Um, dois, três Esquerda Um, dois, um, dois, três Arriba Um, dois, três, bambam Fala assim, olha, eu te prometo, juro, não foi nada planejado Eu não sou uma traidora, eu não apunhalei ninguém, não Eu não sou nada disso Mas sabe o que eu acho, Flor? Que só agora você tá mostrando quem você é de verdade Não, Delfina Delfina, pega leve, Delfina Afinal de contas, era você mesmo que tava dizendo por aí Aos quatro cantos do mundo Tava super feliz porque a Flor agora é sua nova irmã Pois é Só que você vai ter que mostrar muito amor fraternal Se quiser reconquistar minha confiança Ai, o que que eu faço, seu freezer? Não faz nada Deixa que eu faço, tá bom? Miguel, eu... Flor, por favor, olha, você não precisa me explicar nada, tá? Eu só vim aqui te ver e... Eu sei, eu sei, mas eu não quero que você pense que eu sou uma... Sei lá, uma ladra de noivo de irmã Olha, depois a gente conversa com mais calma sobre isso, tá? Eu te ligo Tchau Ai, fadinhas E aí, o macaco é irado, hein? Concordo Mas o que me atraiu mesmo foram os grandes felinos E aí, o macaco é irado, né? É... Hello? Como? É... Sim, sim, eu estou ouvindo bem Quem é, pai? Sim, governanta de mansão Hum, é, Helga? Aham Pô, deve ser alguma notícia sobre o Fred e a Flor, né? Então, eles estão bem? Oh, que bom! Great, great! Sim, sim, pode deixar que eu mesmo aviso a todos, ok? Bye, bye! E aí, Daddy? Era sobre a florzinha e o seu freezer? Yes, yes, eles estão bem e já está no seu casa Mas, peraí, galera Se eles já chegaram... Quer dizer que é o Willy? Se chega na hora de eu ir embora É isso mesmo, crianças Ai, aqueles dois me pagam Principalmente aquela tiririca Delfina, abre aqui, Delfina A gente precisa ter uma conversa Eu já disse que eu não tenho nada pra falar Eu não aguento mais desculpas esfarrapadas Eu não mereço isso Delfina, eu não vou te dar nenhuma desculpa esfarrapada Eu quero conversar com você Abre aqui Eu não sei se eu devo Delfina, você vai abrir ou não vai abrir essa porta? Ih Não está rolando, né? Não, olha só Você está muito preocupada em fazer certinho Ué, e não é pra tentar fazer do jeito que você está me mostrando? É que não adianta fazer certinho, entendeu? Não Ai, Rosa, eu não estou entendendo nada Você está muito preocupada com os passos Aí fica mecânico O principal de qualquer dança É você colocar a alma no que você faz Sei A dança tem que vir de dentro do coração Os passos tem que ser uma consequência, não um fim, entendeu? Uhum, sei É a alma, né? Uhum Mas como é que eu faço isso tudo? Você pode começar assim, a soltar o corpo, entendeu? Uhum Esquece dele E deixa o ritmo te levar, entendeu? Já entendi, já esqueci Bom, eu não sei, né? Ah, é muito difícil isso tudo, Rosa Já sei Vamos experimentar fazer de olhos fechados De olhos fechados? É Tá louca, Rosa? Eu não consigo fazer direito nem de olhos abertos Eu vou conseguir fazer sem enxergar nada Aí que tá Talvez fique mais fácil Porque você vai parar de tentar copiar os passos E vai sentir mais a música Vai deixar que ela te leve Em vez de você levar ela, entendeu? Tá bom Se você tá dizendo que assim vai ser mais fácil Eu acredito Vamos nessa Vamos Então, vira Sim E... Sente o ritmo Deixa ele te levar Posso abrir os olhos agora? Pode E aí? Como é que foi? Ah, foi bem melhor Foi nada desse jeito Aí, eu fui um fiasco Isso sim O que você vai falar agora? Vai me pedir desculpas? Vou Eu sei que eu não agi corretamente Federico Fugir de helicóptero com a Maria Flor? Eu não esperava que você fizesse isso, não Depois de tudo Não, Delfina, não é disso que eu tô falando, Delfina Então você tá falando do quê? Delfina, eu quero te pedir desculpas Mas não é por ter voado de helicóptero com a Flor Por que você quer me pedir desculpas? Por ter te pedido em casamento Ô Flor, você já chegou? Eu nem sabia Oi, gente Florzinha, que cara é essa? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu Aconteceu a coisa mais maravilhinda do mundo E depois a mais horrorível Olha, você não quer descansar um pouquinho lá no quarto? Vou fazer um chá pra você delicioso E se você quiser a gente conversa Vai, Flor Chegamos Bom, vamos dividir as tarefas? Vamos Você cuida da Florzinha Eu vou dar uma olhada no rameiro Tá Beijo, amor O que você disse? Delfina, foi isso mesmo que você ouviu, Delfina Não foi sincero Frederico O que você tá querendo? Delfina Eu tô querendo terminar Não Você só pode estar brincando Não, Delfina Eu não tô brincando Delfina, eu amo a Maria Flor Até você já percebeu isso Você deve estar muito nervoso Você não tá pensando Sabe o que é isso? Desidratação Delfina, eu tô ótimo, tá? Eu tô ótimo Agora, desculpa O que a gente não pode é continuar com essa história Eu não vou falar com você sobre isso Não vou Não depois de tudo que aconteceu Você tem que ser mais maduro, Frederico Você não pode querer acabar com o nosso casamento A cada problema que aparece Delfina, mas não é um problema qualquer Pensa O problema é... O problema é a Maria Flor É Como é que você quer que eu me sinta? Hã? Como é que você se sentiria sendo traído pela sua noiva? O que que foi? Delfina Que carteira é essa? Carteira? Que carteira? Exatamente o que eu tô querendo saber, Delfina De quem é essa carteira? Porque isso aqui é uma carteira de homem Não pode ser sua Um, dois, três Um, dois, três Bambá Um, dois, três Bambá Delfina, eu te fiz uma pergunta simples De quem é essa carteira? Como é que ela apareceu aqui? Ah, Frederico Que bom Você encontrou a carteira do meu noivo Seu noivo? É Ricardo Pacheco Eu não te contei que nós vamos nos casar Ah, uma história de amor tão bonita Pra você ver Ainda existem histórias de Cinderela com um final feliz Nova, eu só quero saber como é que a carteira do seu noivo apareceu ao lado da cama da Delfina A Delfina estava se sentindo tão infeliz ontem, não é, meu amor? Então, Ricardo Pacheco e eu viemos aqui tentar oferecer algum conforto Você sabe Não é nada fácil pra uma mulher aceitar que o noivo tenha dado no pé com outra mulher Principalmente quando essa mulher venha a ser a irmã da noiva em questão Uma alva Depois a gente conversa, tá bom? Ótimo, querido, ótimo Com licença O que agora? Nós duas vamos ter uma conversa muito séria Ah, eu espero que você tenha uma explicação muito interessante Excelente mesmo pra esse objeto aqui Opa, olha quem tá aí Já viu que se divertiram bastante, né? Muito abessa pra caramba É, muito abessa pra caramba mesmo Até o Ramiro gostou do zoológico Seu porno, cadê a florzinha? É, ela e o Fred já estão de volta, não? É, estão Galerinha, por que vocês não fazem o seguinte? Vão ajudar o Iridinho com as coisas dela? A flor tá conversando com a Rosa A gente não pode falar com elas? Daqui a pouquinho Hum, tu tá me cheirando a crise, hein? É, é, sweetie Você me desculpe, mas não dá pra esperar mais Tá bom, eu vou buscar a minha mala It's sad É muito triste É Mas por outro lado, Mark Essas crianças aí passaram por tantos momentos felizes juntos É Eu tenho certeza que um dia eles vão lembrar dessa época assim Com muita alegria Ah, I hope so Então foi isso Eu amo tanto o seu freezer rosa Mas tanto, tanto, tanto Ai, só nós dois naquela praia foi o momento mais feliz da minha vida Só que eu sei que eu não tenho direito a tanta felicidade Por que não, Flora? É um presente Tem gente que passa a vida sem saber o que é isso Mas você foi premiada Você encontrou o seu grande amor Mas ele também é o grande amor da minha irmã Ah, não é não Olha, Flora, eu sei que eu tô nessa casa há pouco tempo Eu detesto me meter Mas pelo pouco que eu vi, eu tenho certeza Você e o Frederico se amam Tem que ficar juntos Um nasceu pro outro e é assim que tem que ser É, assim, que nem você e o seu forno Você acha? Ai, eu acho Eu acho que o seu forno é assim, hiper, ultra, mega, power, apaixonadão por você É, e vai ser por ele, né? É Mas é difícil Por quê? Por quê? Ai, porque é muito difícil Mas não devia ser assim, tão difícil viver o nosso amor, né? É Vamos fazer um prato? Eu tento simplificar a minha vida com o seu forno E você não tenta se afastar do seu freezer, hein? É É, mas é que é tão difícil Não fala essa palavra Ah Tá bom, tá bom, eu vou tentar Negócio fechado? Fechado Ai, Flor Posso ler a sua mão? A minha? Mas você sabe? Alguma coisa Então tá bom, pode E? O que que foi, Rosa? O que que tá escrito aí? Que Que você tem que aproveitar cada momento Quanto com o seu amor Ah Ah, ah, aham É mentira isso Você tá me dizendo só pra me convencer É, também Mas é uma boa ideia, né? É É Quer dizer que agora não tem mais jeito Nossa querida Willi vai ter que partir Eu confesso que leva meu filho de coração partido Mas, life goes on A vida tem que continuar Bom, eu queria falar mais uma vez Que a nossa casa vai tá sempre aberta pra vocês E queria dizer que a família Fritz & Walden Fica eternamente grata pela força que você deu no CD, Mark Eu já disse e repito Só aconteceu porque eles têm talento Seus irmãos e Floribela vão longe Tomara, tomara Eu espero que eu possa estar sempre ao lado deles Ah, vejo que muita coisa mudou Quando eles me falaram de Floribela e sua banda Eles moriam de medo que você descobrisse tudo, hein? Eu mudei, Mark Eu mudei Eu percebi Que a melhor maneira de eu entender os meus irmãos É dar todo o apoio que eles precisam E não ser mão, bronca Isso não leva a nada mesmo Às vezes um puxão de orelha é ser importante Temos que ser firmes e ajudá-los a estudar E a conseguir a ser o que querem E não forçá-los a ser o que não querem Eu demorei, mas essa lição eu aprendi Felizmente Eu também Aprendi que posso ser feliz com minha filha na América Aliás, se você não se incomoda Convidei todos pra passar uma temporada com a gente, hein? Imagina, eles vão adorar É, eles vão poder matar a saudade Sabe que esta palavra só existe em português? Saudade Eu demorei muito pra entender o que que era, hein? E conseguiu entender? É, um pouco Mudando um pouco uma canção brasileira Saudade é arrumar um quarto De um filho ou irmão que foi embora Porque não conseguimos mostrar nosso carinho Foi um prazer te conhecer Força, hein? A flor tava dizendo pra gente ficar um pouquinho junto Que ela cuida do Ramiro Ela acha que a gente devia passar mais tempo junto Verdade Aí, eu tô vendo que a conversa de vocês foi boa mesmo, hein? Além da flor estar assim com essa careia bem mais animada Eu acabei me dando bem nessa história É que eu e a Rosa fizemos um pacto E eu posso saber que pacto foi esse? De jeito nenhum Coisa nossa, tá? Tudo bem Tudo certo As flores da minha vida aí cheia de segredinhos, não? Eu bati um papo com o Fred também Pode deixar Eu acho que ia ser bom Imagina, todo mundo juntinho e em paz Aí, seu freezer, seu forno Dona Flor e Dona Rosa Ô, galerinha, hein? É, e então Vocês vão sair? Vamos A gente vai pra onde, amor? Pode ser pra uma ilha deserta Brincadeira O alto de beijo já serve Tudo bem Mas vamos passar antes pra falar com a Lidin Vou sentir uma foto daquela menina, cara Vamos, vamos sim Beijinho em flor Tchau, casal Obrigada Quer dizer então que Luciano esteve aqui? Esteve, mamile Ele tem me perseguido, eu não aguento mais No final No final Você pode convencer qualquer pessoa com essa sua conversinha Mas a mim não Eu te conheço bem demais Agora eu entendo Agora eu entendo A porta sempre trancada Minha filha Você reatou com o Riponga desequilibrado Meu! Mamile, você tá louca? Ai, quer saber? Eu reatei mesmo Como você ouça? Mamile, você não vê? É a única maneira do Luciano me deixar em paz Delfina É verdade Você nunca ouviu? Se você não pode vencer seus inimigos Dona-se a eles O Luciano pode ser muito útil Ah, é Só me diga como? Pra começo de conversa Ele é a única pessoa que pode me livrar do Robson Isso é verdade Enquanto ele tiver o que ele deseja Ele não vai fazer nada contra nós, mamile Ele pode ser um bom aliado E nós precisamos de bons aliados Você não vê que tá tudo despencando ao nosso redor? Até o Frederico e aquela tirinica fugirão juntos Minha própria irmã me traiu Ah, é verdade Essa menina, hein? Já não se fazem mais mocinhas otárias como antigamente É Por isso que nós precisamos de mais gente do nosso lado Seja do jeito que for Então você só está usando o Luciano? Claro Eu sei que ele ainda é apaixonado por mim Mas, mamile Pra alguma coisa que ele encostuar de servir, não é? Luciano Fala alguma coisa, Lua Silêncio, Paloma Silêncio Eu só queria conversar com você Eu te falei mil vezes Essa Delfina não presta E eu te falei mais de mil vezes Da Delfina A Delfina me ama, Paloma Não parece Ela me ama, Paloma Eu sei que ela me ama Eu sei Só que ela só vai se convencer disso Quando estiver por baixo Bem por baixo Mas eu vou me vingar, Paloma Eu vou me vingar Ai, a Malva e a Delfina Não perdem por esperar Olha só Você não acha que você está ficando muito arriscada? A Malva já viu o nosso furgão Você vai ficar sabendo que você está ouvindo a escola Ai, Paloma Paloma, você tem que aprender a se arriscar Se eu for desistir das minhas táticas Cada vez que você diz que é muito arriscado A gente não vai chegar a lugar nenhum Nenhum Você não vai chegar a lugar nenhum na sua vida Eu só estava comentando Agora eu já falei Vambora Vambora A Delfina vai aprender a me respeitar Vamos ver como a irmãzinha dela reage Quando eu souber de algumas verdades Vambora, Paloma Tchau, Natinho Tchau, Ling Ling Desculpa, tá? Desculpa o quê? Eu ter feito você cair da bicicleta Mas, Willy, Jim Já passou tanto tempo A Renatinha já te desculpou E todo mundo aqui também já esqueceu É, mas eu nunca Nunca vou esquecer Por quê? Porque vocês foram capazes de ser meus amigos Até mesmo depois de eu fazer uma besteira dessas Mas você viu que você tinha errado Confessou Perdoar Perdoar foi o mais fácil, William Eu vou sentir saudade do seu JP E de mim? Você não vai sentir saudade, não é? Eu não Eu vou morrer de saudade E a gente não pode esquecer do nosso cumprimento Um por todos E todos por um Tchau, Ramiro Pena que não deu pra te conhecer melhor Tchau Obrigado por você e seu pai Teram me levado junto hoje De repente a gente ainda se vê, né? Quem sabe? Olha Nada de sumir, viu? Se eu estiver triste Como vou fazer se não tiver você pra contar uma história? Ô, minha pipocuxa Você faz assim, ó Você fecha os olhos E lembra que todos os seus amigos aqui do Brasil Vão estar pensando em você Ah, vem aqui Ou então Estou na internet É, Willi A Flor pode te contar uma história pela internet Sweetie Agora temos que ir Ah, eu Eu vou ajudar Levando a mala Tchau, gente Tchau, minha casa no Brasil Pelo menos agora nós vamos ter certeza Que ela vai estar feliz com o pai dela A festinha importada já foi embora Já Vocês vieram se despedir? Não A gente só veio ter certeza Que ela foi embora mesmo Nossa, que agradáveis Pessoas maravilhosas Simpáticas Mas foi bom vocês terem se juntado a nós Jura, querido Que bom Pelo menos alguém nessa casa Ainda nos tem na devida conta É Bem Eu vou ligar pra Sofia Eu vou aproveitar que vocês e a Flor estão aqui E pedir pro Ferraz fazer a leitura do testamento do meu padrinho Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Bamba Um, dois, três Bamba Como assim ler o testamento do papo e o Frederico? De onde você tirou essa ideia, querido? Do fato de que vocês todas estão aqui A Sofia tá por perto Eu não vejo por que esperar mais Mas, meu amor, você não acha essa decisão assim um pouco precipitada? Precipitada, malvada Claro que não Vocês esperaram tanto por essa herança Nada mais justo que todas recebam sua parte Inclusive a Maria Flor, não é? É, não é, Delfina? É É que... 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 Hoje é sábado, Frederico Nós vamos ler um testamento num sábado Eu peço ao Ferraz pra ele vir até aqui Ele já tem o documento nas mãos Ah, mas nesse caso ele vai pedir pra você pagar a hora extra Com certeza Ah, mas eu pago Isso não tem problema nenhum Paga? Claro, Delfina Eu não vejo por que esperarmos até segunda Não é à toa que o outro ficou me esnobando Hein? Não, nada, querido, nada Ah, que bom Eu vou ligar pra Sofia O que eu mais queria agora era te dar um beijo Ah, eu também, meu amor Mas é que eu tenho medo Medo de quê, Rosa? Você acha o que é que o Vassilio poderia passar por aqui? Acho que não Mas você sabe como é que é a Lady Murphy, né? Bom, se você quiser a gente pode ir pra outro lugar depois É claro que eu quero O que adianta a gente sair pra namorar E não namorar? Que bobo Tá com cara mesmo, é Ah, claro que sim, Fred Que bom Então tá certo Eu e o Batuquinho vamos fazer um lanchinho Daqui a pouquinho a gente tá aí Beijo, tchau O que que o Fred quer? Ele quer reunir todas as herdeiras do papo e pra ler o testamento hoje mesmo Ah, quer dizer que nem filme, né? Que tem que estar todo mundo presente pra poder ler o negócio lá É, era por isso que tava demorando Eu acho Porque faltava um dos herdeiros, que é justamente a Flor História doida, né? É mesmo Ai, Batuquinha, sabe o que eu tava pensando? A gente não pode fazer uma despedida pra Juju lá no Bartuca? Claro que pode Boa ideia, hein? Gostei Não é nada demais, né? Mas eu acho que ela ia gostar De se apresentar com vocês mais uma vez Oi, tudo certo? Entra, por favor Beleza Sabe que aqui a Flor me ligou e me pediu pra vir falar com ela Ela está? É, claro, claro Entra, eu vou chamar, tá bom? Tá bom Não precisa, Betinho É, já cheguei Eu acho que a gente tem muito o que conversar É, bom, eu então eu vou dar um pulinho na travessa, tá? É, tchau Flor, eu já disse que você não me deve explicar só Não, eu sei, eu sei Mas eu quero dar, mesmo assim Você foi legalindo ao Cuba esse tempo todo, Miguelito Eu acho que pelo menos você merece entender o que aconteceu Ô, gente, não fica assim, vai A gente está com muita saudade da Willis, seu freezer Eu sei, Renatinha Mas vocês não combinaram que vocês vão visitá-la no final do ano? Acho que falta muito tempo ainda Mesmo assim, eu não sei se eu vou poder ir Minha mãe disse que é muito caro Ué, mas como você é minha filhota postiça Eu posso muito bem te dar essa viagem de presente de Natal, não posso? Pode? Ué, claro Mas só se você se comportar muito bem, direitinho Vocês todos, aliás O Natal já está chegando? Mais ou menos, Ramiro Mas é nessa época que o Papai Noel fica, ó De olho nas crianças Pra ver se elas estão obedecendo aos pais Se estão indo bem no colégio Ah, Fred, por falar nisso O que a Dona Germana queria falar com você? É mesmo, JP A Dona Germana esteve aqui Eu esqueci de comentar com vocês Porque são tantas coisas que acontecem nessa casa Pois bem A Dona Germana, ela veio perguntar Se a nossa família não pode fazer uma apresentação de final de ano na escola O quê? A gente? Em cima de um palco? Exatamente, JP E aí? O que você falou? Que sim Verdade? Que irado! E você também vai participar? Eu tenho que participar, né? Afinal, a Dona Germana disse que essa é a ideia É a família inteira participar do mesmo projeto Ai, eu vou morrer de vergonha Eu não É Filha postiça também pode? Claro que pode Já vi que eu não posso Pode sim Mas não é sua família? Ô, Joca O Ramiro não é o filho da Rosa? E a Rosa não é amiga do Adriano E o Adriano não é nosso primo? Então Eu posso considerar que o Ramiro é quase primo postiço nosso Pronto É, eu vou poder também Seu Freezer O que a gente vai apresentar? Ah, aí já não é comigo Aí é com vocês E eu conto com a criatividade de vocês Pra gente fazer um show bem bonito, hein? Foi por isso que eu disse que não ia dar certo Flor, no fundo eu acho que você não roubou o noivo de ninguém Pelo visto você e o Frederico sempre se amaram É Mas eu não sei se eu vou poder ficar com ele Mas pelo menos eu não quero te enganar Flor, vocês podem ficar juntos sim Por que não? Por causa da Delfina, é? Mas será que ela não é capaz de entender que ela tá sobrando nessa história? Eu que tô sobrando Eu não quero destruir o casamento de ninguém, não Mas eu não acho que o Frederico ainda vai se casar com ela, não, Flor Ai, Miguelito É tudo tão complifuso Flor, não é não É tudo bem facintos Ai, eu gostei desse Olha, se você, a Delfina e o Frederico se inscrevessem na minha agência de namoro Eu tenho certeza, Flor Que eu ia juntar você com ele É duro pra mim admitir isso, mas É pura verdade E você, hein? Você ia ficar com a Delfina? Não A Flor sabe de uma coisa? Existem pessoas que nascem pra ser cupido E são felizes assim Eu tô muito feliz de ter te ajudado a se aproximar do seu grande amor Ai, eu tenho certeza que você vai encontrar uma cupidinha assim Bem gatona que vai te flechar de jeito É Flor, você não existe, Flor Ai, você é diferente de todo mundo que eu já conheci, viu? Ô, Miguelito Você tem certeza que você não é um anjinho, não? É Oi, Fred Tudo bem? Tudo Tudo bom? Que bom que vocês chegaram O Ferraz disse que já tá vindo aí A Flor tá ali no salão de jogos Só falta mesmo a Malva e a Delfina E então, Helga, encontrou? Não, não encontraram em lugar nenhum, Frederica Frederico Frederico E você, já? Também não, minha filha Também não Ai Frau Malva e a Fraulein Delfina desapareceram Prontinha Vamos nessa? Pra onde a gente vai? Pra onde você quiser Você que manda Hum, deixa eu pensar Acho que a gente podia sim ter um lugar bem romântico Hum, gostei Vasile O que pensas que estás fazendo? Calma, Vasile Peraí Vamos conversar Eu não tenho nada pra conversar com um tiquito ladrão de morrer Fui, eu procurei o Adriano, Vasile Saia da minha frente, roça Eu vou intencionar a não mexer com a esposa alheia Pobre dos ricos que tanto tem Mas pode ser Pobre dos ricos que tanto tem É Eu�� a minha frente Seja Eu vou treco Eu vou treco